Afirme o pé companheiro, bambei o nó da gravata Nós vamos cantar um pagode, que chegou na hora exata Por aí tem um caboclo, quando canta me maltrata Eu vou dar minha resposta, que não é muito pacata Vou tratar meus inimigos do jeito que eles me tratam Tenho dó desse coitado, eu deixo que ele se bata Com sua língua nos dentes, com modas que desacata Na escada do sucesso, ele subiu dando rata A queda dele foi dura, no tombo quase se mata Não acerta mais o passo, está jogado Pra as baratas A verdade é cristalina, é igual água de cascata Essas modas de abater, é uma coisa muito chata Não fala mar dos colega, é uma coisa mais sensata Esses violeiro invejoso, reclama da sorte ingrata Pros escravos da inveja, meu pagode É uma chibata No lugar onde eu canto, o povo todo me acata Sou querido das morenas, das loirinhas e das mulata Ganhei medalhas de ouro, não contando as de prata O Brasil inteiro fala, dos violeiros eu sou a nata Onde eu canto, meu pagode, meu sucesso É na batata Sou um leão africano, quando dá um grito na mata Os bichos pequenos correm, de guarzinho vira lata No lugar que pisa o leão, cachorro não põe a pata Nossa coroa de rei, quero ver quem arrebata Nossos laços de amizade, é o nó Que não desata